Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A Justiça Federal suspende parte da medida provisória que autorizava a privatização da Eletrobras. A Justiça Federal de Recife concedeu hoje uma liminar que suspende um artigo de uma medida provisória que suspendia a proibição de privatização das leis do setor elétrico, da Eletrobras e de suas subsidiárias. Na decisão, o juiz afirma que o governo federal não informou nos últimos dias do governo do ano passado a necessidade de editar uma medida provisória urgente que modificasse a configuração do setor elétrico nacional. O juiz também reforçou que, apesar de existirem estudos que comprovem o crescente endividamento das empresas públicas, as leis do setor elétrico só podem ser modificadas se passarem por avaliação do Congresso Nacional. A Advocacia-Geral da União informou que vai recorrer da decisão. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro, que também é deputado federal, recebem R$ 6.167 por mês de auxílio-moradia da Câmara dos Deputados, mesmo tendo um imóvel em Brasília. Desde outubro de 1995, os dois embolsaram R$ 730 mil dos cofres públicos, dinheiro pago pelo contribuinte. A reportagem diz que o apartamento de dois quartos em nome do presidenciável foi comprado no fim dos anos 90, quando ele já recebia o benefício público, mas ficou pronto no início de 2000. E que, segundo funcionários do edifício, Eduardo Bolsonaro é visto toda semana no local. A onda de demissões em escolas e universidades particulares, depois da aprovação da reforma trabalhista de Michel Temer. Um dos casos mais recentes aconteceu em São Paulo, na FAM, a Faculdade das Américas. Veja na reportagem de Jô Miag. Em dezembro, quase 90 professores foram demitidos pela FAM, Faculdade das Américas. William é um deles. Dava aulas de tecnologia da informação. Como as salas de aulas são lotadas, ele considera impossível simplesmente cortar professores e não repor. Para o professor, há duas explicações para as demissões. Redução de custos e reforma trabalhista. Antes tinha uma exigência, que tinha que negociar com o sindicato e tudo mais. E aí, com a reforma trabalhista, a forma que está hoje, essa exigência não existe mais. Então, eles estão mandando embora sem dó nenhuma. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com